Ai, tem uma treta boa, tipo com mel na chupeta. Oi? Mel na chupeta. Falei alguma coisa errada? Não, só tudo. Eu tinha entendido com mel na chupeta. Com mel na chupeta. Isso deve ser bom. Ah, então é de pequeno, de criança pequena. É, não é exatamente criança, não, mas é coisa nova, gente nova. Mel Maia versus Melody. Ah, eu sei quem é a Melody. A Melody vai copiar os treinos dos outros, tudo. Não é? Pois é, só que aí, antes a birra era com a Anitta, né? É. Agora trocou, agora é com a Mel. O que acontece? As duas fizeram uma trendezinha. O quê? A Mel fez primeiro. Trendezinha, trend. Fizeram a dancinha do momento nas redes sociais. Aí a Mel fez a dancinha e tal, pra ela postou. Aí, ah! É dança igual, né? A Melody pegou e fez a mesma dancinha, a mesma trend. Repara no top. Super Emma. O que que é uma super? É, estão com top igual. Uma super Emma. É o mesmo top. É igual. E aí a Mel foi debochar, que a Melody tava copiando até o topzinho. É, não precisava botar o mesmo top na mesma música, na mesma dança, né? E aí a Melody respondeu. Não, não faz parte da trend, não. Aí a Mel colocou lá. Meu Deus, até o topinho da minha treinadora, ela também colocou. Aí a Melody respondeu. Ha, ha! Se liga, nem te sigo, gata. De copiar? Só você tem esse top? KKK, ela é só sua treinadora? Ai, ai. Abaixa a bola aí, amiga. Não, certamente que não. Mas a treinadora deve ser a mesma, pelo jeito que ela falou. Então, eu fiquei curiosa por isso. Será que a mesma... Mas aí a Melody ia saber que a treinadora treina a Melody também? É verdade. Muito estranho. Com certeza. Eu acho que ela que sai por cima. Tipo assim, ela não treina só você no mundo, não. Eu peguei esse aqui, esse topzinho com uma amiga que também treina com ela. Mas não sou eu, não. Eu tenho um ranço dessas dancinhas de telefone que a gente curta curtir o negócio, compartilhar e tem que dançar ainda hoje em dia. É super... Peraí, mas ó, uma gravou na sala, chique ali, bacana. Aquilo ali é o que? É o banheiro? É o banheiro. Essa parte eu sei. Ela pensou, vou fazer um pipi não, vou gravar um negócio. Vou fazer o pipi e depois gravar um negócio. Ou já que eu fiz o dois e minha barriga murchou... Acontece nas melhores famílias. Tem que aproveitar, que lá em casa é de 5 em 5 dias. É. Ai, credo. Credo, dona Edna. O quê? De 5 em 5 dias. Ai, menina, eu não mando nas coisas igual eu queria, não. Misericórdia.